Olá pessoal bem-vindo ao meu canal do YouTube mais aqui um tutorial vídeo para vocês muito rápido o vídeo vai ser hoje tá bom pessoal eu tô com essa placa-mãe tá essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe ddr3 tá tá me empurrado aqui tá mas não venha ser esse o caso tá pessoal olha aqui essa placa essa placa-mãe que é uma placa-mãe da Pini um essa placa-mãe é uma placa ddr3 LGA 775 o nosso propósito de hoje é será que essa placa suporta processadores de quatro núcleos eu já tô aqui com processador tá bom de quatro núcleos esse é um processador quad-core isso mesmo é um processador quad-core que ele é o K8400 a gente vai colocar nessa placa e vamos ver se vai subir perfeitamente tá bom bom vamos aqui tirar esse processador esse processador não corre dois tu e 7500 tá nossa então ita é ver se vai suportar esse processador core quad tá beleza vou colocar aqui ó já coloquei vou aproveitar tirar esse pente de memória deixar esse daqui certo deixa eu só beleza bom vou pôr minha placa aqui de diagnóstico de publicard verdade a gente vai testar aqui com calma tá muito cuidado pessoal tá tem que ter muito cuidado nessas horas a gente vai fazer esse teste para ver se essa placa suporta ou não processadores de quatro núcleos tá vou tá ligando aqui primeiro eu só vou dar um toque aqui pessoal depois a gente já vai testar aqui para ver se vai funcionar perfeito tá beleza beleza deixa eu descer aqui para baixo pronto pronto aqui vou ver se digo aqui digo a placa não parou deixa eu ver e aí eu vou precisar aqui de uma placa de diagnóstico de publicard eu bom vou colocar aqui minha placa de agonóstico é bem complicado né tem que fazer um teste com calma preciso ver o que tá acontecendo deixa eu tirar esse processador aqui e ver se realmente suporta processadores de quatro núcleos ou não deixa eu colocar o core 2 do na verdade pra vocês pessoal e esses tipos de placa molde assim muito chato para testar processadores e só ver se vai funcionar aqui come on come on come on deixa eu só testar aqui beleza fazer um teste preciso aqui né porque senão você fica perdido deixa eu testar essa memória de novo aí como tá bem colocado aqui que não dá problema pessoal não tem problema de afetar nada aqui deixa eu colocar outra memória vamos colocar aqui mesmo vamos colocar aqui pronto vou ligar novamente deixa eu tirar esse processador agora esse aqui é o core 2 do tá podem ver aí ó core 2 do tá bom esse é o core 4 tá bom pessoal vamos colocar ele agora tá vamos lá vou ligar a placa ver se vai dar um sinal de vida aqui pronto pronto o nosso intuito é ver se essa placa pin e ron aceita processadores de quatro núcleos tá vamos lá vou fechar aqui direitinho já coloquei lá tá já tá colocado aqui o processador não se preocupe eu vou entrar lá no sistema eu vou mostrar pra vocês verem tá vou mostrar pra vocês verem que a máquina suporta assim processadores de quatro núcleos tá vamos ver se suporta ou não peraí peraí tá bem tá bem colocado aqui acho que não vai sair não pronto pronto pessoal deixa eu fazer uma limpezinha aqui pessoal tá vou tirar a placa já me ajudou aqui na só é útil placa de aeronáutico só é útil quando dá vídeo quando não dá esquece pode descartar tá e agora vamos lá vamos aos testes vamos ver se a placa suporta mesmo não suporta processadores de quatro núcleos tá vamos lá deixa eu colocar aqui e aí o do Windows o o mouse e e pronto coloquei do teclado no mouse ligando pronto ligar aqui e e e Vamos lá. Vamos lá. O vídeo de hoje é ver se realmente essa placa da PINIRON suporta processadores de 4 em núcleo ou não. No intuito do vídeo, hoje é esse. Vamos para aquela lá do computador. Alexandre o Grande. Agora eu estou usando um quad-core. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos ver a nossa surpresa. Vamos ver 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 Sistema de segurança Acabou desligando aqui, pessoal Sabe por quê? Porque precisa de uma pasta térmica, né? Na verdade, aqui, né? Nessa máquina aqui Por isso que aconteceu isso Acabou Mas eu vou mostrar pra vocês verem aqui só Funcionando aqui, ó Que suporta processador de 4G, tá, pessoal? Se eu mostrar pra vocês verem aqui Eu vou colocar uma pastinha térmica Ó, tá aqui, ó Suporta a placa, tá? Intel Core 2 Quad K 8400 2.66 GHz Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.